O que te pega, o que te põe, o que te faz errar, você é o que te faz Quando eu na noite vou até ao que te apaga, se não junta Só que pra sofrer, só que a mão em cima Já é o que te faz, que tu é Eu não sei, eu não vi, eu não vi, mas sabe que tu me dá A mão na cabeça é uma descoz, que esse jeito você me ensina Eu não vi, eu não vi, mas sabe que tu me dá Eu não vi, eu não vi, mas sabe que tu me dá A mão na cabeça é uma descoz, que esse jeito você me ensina Eu não vi, eu não vi, mas sabe que tu me dá São Pedrinho, Mega Sal, é outra prova sós Dá pra sofrer, só que a mão na cabeça é um cão Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi Virde é sol,操-recesa Virde é sol Virde é sol O que inverso é mal FTurn on the surprised Do illusion Atenção já man 전 Lire da noite a mão 어려ção Seusususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus é é é é é Eu tenho depois a mim, eu tenho a mesma pessoa Eu tenho que seguir a minha vida Eu tenho a minha prefeita velha A minha prefeita velha Eu tenho a minha prefeita velha Eu tenho a minha prefeita velha Eu tenho a minha namorada, eu tenho a minha peste Não quero entrar em batalha O que tiver da vitíaca de Brasil O que tiver da vitíaca de Brasil Por um debate liberal Será a vitíaca de Brasil Joga bem em cima Teve da vitíaca de Brasil Joga em cima A vitíaca de Brasil E aí E aí